E aí bichão? E aí bichão? E aí bichão, oi boa, beleza? Boa bichão, foi de viagem? Ah, tranquilo, 40, 50 minutos, né? Rapidinho. E para sentar desse tamanho aí no avião? Ah, tem que dar jeito, nas pernas fica batendo no banco da frente, mas é o jeito, tem que vir, né? Você sabe por que você tá aqui, ó? Pra gravar, né? Pra gravar, mas sabe o que que é que você vai gravar? É treino, não? Você veio aqui pra nos ajudar a contratar um novo Men's Physique Amador pra Integral Médica. Nada mais justo do que um cara da categoria hoje vir aqui com a gente, se juntar com os experts e a gente definir hoje o próximo atleta Integral Médica Amador. Não, que responsa, obrigado aí. Tamo junto? Vamos nessa, nessa missão aí. E aí? Boa pra gente? Cara, aproveitar que vocês já estão aqui, vocês vão dar uma força aí pra gente. A Integral precisa de um Men's Physique Amador. Eu e o Eric aqui temos uma opção. Vamos ver a opção de vocês e vamos ver o que que é. Eu e o Eric já entramos num acordo. Dá uma olhada aí. É uma boa opção. É, uma boa minha opção. A do Pacho é a mesma da minha. É, e da nossa, né? Da nossa. Mostra o Pajé, se o Pajé concorda. Mas ele tá rolando o patrocínio? Não, ele não tem patrocínio. Ele, às vezes, vai entrar aqui no overall. Teve um dia que eu vi ele caminhando na esteira peitoral fibrado, assim. Falei, cara, você deve estar tomando 10 mil de GH, né? Coitado, cara. Compete, tipo, natural, assim. É tudo muito no sacrifício ali. E é uma genética absurda que não foi feito quase nada, assim. Um abdômen blocado, né? Uma vez que eu cheguei pra ele, cara, eu falei assim. É, o que que é mais difícil pra você? O off-season ou o pre-contest? Aí ele falou, cara, o off-season é bem mais difícil, né? Aí eu pensei que ele ia falar pelo volume de comida e tal, né? Porque no off-season tem que comprar mais comida, né? Aí no pre-contest eu não gasto com comida. É bem mais fácil de fazer. Tipo, nunca mais esqueci isso que ele falou. Não, e além do shape, né, cara? Ele tem um estilo, assim, legal. Ele tem uma fotografia bacana, assim. Que pra mim, a física, a gente sabe que faz um pouco de diferença, né? Você tem o endereço dele, né? Não, tem o telefone dele. O que que vocês vão fazer agora? Não, ele podia chegar de surpresa. Acho que é uma boa ideia. Dá uma ligada pra ele, dá uma ligada pra ele. É o que ele tá fazendo e tal. E aí a gente chega. Você vai ter compromisso agora? Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tu pega e dá um pulo, machuco. Espera aí. E aí? Olá, Raps. E aí, moço? Beleza? Boa. Tá dormindo? Não. Não, tô em casa aqui, de boa. Tá de boa? Vai treinar hoje? Ah, não sei. Tava pensando. O frota vai abrir aí ou não? Acho que vai. Não tá afim de treinar? Tô fome? O que que você vai treinar? Treinar costas. Costas? Aham. Aguenta aí, você aguenta aí um tempo aí, eu passo aí na sua casa. Beleza, vou me ajeitar aqui então, te espero aqui então. 5 e meia, 15 para 6, eu passo aí. Beleza, espero aqui em casa então. Valeu. Valeu, até mais. Vamos lá, Pacho? Vamos lá para vocês conhecerem a nossa promessa aí. É um dos bairros mais perigosos de Curitiba. Acho que a gente já pode voltar, né? Isso aqui é um nome que se chama Tatuquara. Isso aqui é um bairro que é bastante conhecido pelo alto índice de crimes. Mais. E aí, tá pronto, velho? Tá pronto? Sim. E aí, vamos treinar? Vamos. Vamos lá para o Robson, né? É bem meio agora. Não é com o Robson, não, cara. Vamos deixar o Back Day aí, vamos nessa? Bora, bora. Deixa eu que essa é beleza, meu irmão. Vamos lá, Robson. Bora lá. Pronto? Pronto. Ó, o Eric quer tomar um shake aí, pra... E aí, tem uma veia pra mim lá aí? Tem, senhor? Pronto. Tá. Tomar uma veia dessa com você aí. Pré-treino. Tá quente, você tá pro cara aí, velho. Né? Porco ali? Ah, a gente achou... Polícia, vanteiro, passando... Tinha uma perna, né? Uma perna. Uma perna, cara. Só uma perna. Pô, filho. Desovaram alguém no Rio, né? Não, os caras não começam a pegar por enquanto. Só depois das oito. Entra aí, entra aí. E aí, vamos lá? Para a bagunça, hein? Lá com a minha campeã ou não? Não, não, não. O que é isso aqui? Olha aí, o cara tá no integral já, velho. E aí, cara? E aí, sim, hein? Aí só. Será que estamos atrás do atleta certo? Ele tá bem preparado, né? Olha aí. Você quer... Não quer ser atleta pro? Então eu vou treinar com o pro. Você acha que tem que treinar comigo, velho? Então eu aposentei já, velho, cara. É. Então tá treinando também no carro, velho. Você tem uma veiazinha aí? Cara, acho que a veia não vai ter. Não dá nada, tomou aí. Não dá nada aí. Pô, eu acho que nervoso, cara. Nada, irmão. Ele tá suando ou não? É, tá com o que você acha? Você quer treinar com o Roger? É, negão, cara. Passou o brilho. Eu tô com surpresa, hein? Surpresa? Falei que você ia treinar. Não falei que você ia treinar comigo. Nossa, eu achei que era com você, cara. É. Se você não ia treinar igual? É. A pegada dessa é a mesma. Caramba, o que é? Você tá sentindo, cara? Que nervoso, cara. Você tá nervoso, por quê? Você tá nervoso, por quê, cara? Você tá derregado e tá suando, cara. Pô, tem blusa, velho. O cara tá suando, velho. Você tá nervoso. Tomou o pré-treme? Tomou o Ezra? O que aconteceu? O pré-treme tá batendo, hein? Bateu o pré-treme? O louco, bicho. Esse aqui é do Brandão, né? Aquele lá. Esse aqui é o overall. O bonezinho ali, ó. Me segurei. Rapaz, o cara tá trajado, velho. Premiação também ou não? Premiação. Premiação, né? Qual são os mais importantes aí pra você? Cara, eu considero todos importantes. Todos, né? Mais um assim que te marcou. Um que me marcou foi esse, cara. É, esse aí. Esse aí é do... Esse aí é do... Sub-brasileiro. Sub-brasileiro. Eu competi no Sub-brasileiro também, só que foi em 2015. Mas esse me marcou porque foi, assim... O primeiro campeonato que eu ganhei de alto nível, sabe? Sim. E sim, de grandeza nível nacional, foi esse aqui mesmo. Você começou a treinar quantos anos? Comecei a treinar com 19. E começou a competir com quantos? Com 26. Sim. Beleza. Daí eu comecei a competir. No primeiro campeonato eu consegui ganhar, né? Normal, sim, essa agitação aqui, mano, no bairro aqui. É rotineiro isso, cara? É meio rotineiro. Caralho. Caralho. Então, eu comecei em 2016. Daí eu fui no estreante, daí eu conquistei o estreante. Daí, dali, me incentivou a continuar, entendeu? Porque eu conquistei o primeiro campeonato. Sim. Aí me motivou a continuar batalhando, competindo. Daí eu fui no estadual, ganhei também. Você sempre competiu na MENSE, não é? Na MENSE, isso. Sempre na MENSE. Daí fui pro estadual, ganhei. Fui pro Brasileiro, ganhei também. Você já começou ganhando tudo. Ah, eu comecei ganhando tudo. Passando o rodo na galera. Tipo, eu fui me motivando, me incentivando, entendeu? Sim. Cada vitória que você ia conquistando, a gente motivava cada vez mais. Tipo, eu nunca imaginei que eu ia estrear no campeonato assim e ia ganhar, né? Sim. Tipo, eu ganhando o primeiro, me motivou a continuar. Legal, velho. Eu fui pro Sul-Americano, eu conquistei também. Aí que era um campeonato mais difícil. Tipo, era pessoas vinha de outro país, né? Aí me motivei, daí eu fui pro Miss Universe. Aí eu fiquei em terceiro. Então você foi de estadual, da estreia, direto ganho, tudo. Foi campeão Sul-Americano e foi em terceiro do Miss Universe, direto assim. Isso tudo no mesmo ano seguido? Tudo no mesmo ano. Quantos campeonatos você competiu na sequência? Na sequência de um ano só? E um ano, quantos campeonatos você competiu? Quatro. Quatro? Aí o meu treinador sugeriu pra mudar de federação, né? Só que daí eu cheguei na outra federação, tipo, eu já bati na traga, já fiquei em segundo. Mas pra mim já era uma conquista, né? Porque era um nível mais alto, porque a outra federação é mais complicado. Aí no segundo campeonato eu fiquei em segundo também. Aí no terceiro a gente foi lá pra Maringá, fiquei em segundo. Já foi o inverso da outra federação, né? Daí eu cheguei e fui ver o meu treinador, o mestre, mas eu tô batendo na traga toda hora, cara. Tipo, ali dá uma desanimada, sabe? Porque eu sabia que eu tava bem. É porque segundo lugar eu acho que é pior que terceiro, né? Exato. Daí eu falei, ué, batendo na traga toda hora, cara. Aí ele falou, ah, vamos pro sul brasileiro, então. Aí eu falei, a gente vai mudar de categoria. Só que eu sabia que eu tava bem, sabe? Tipo, eu chegava pra um... As pessoas viam, tipo, falar, comentava. E ali me motivou. Aí eu cheguei e conquistei o campeonato. Tipo, pra mim foi uma grande motivação, porque era um campeonato muito grande, entendeu? Eu sempre ouvia falar desse campeonato. Todo esforço valeu a pena. Foi recompensado no final. Foi recompensado. E a partir daí, então, que aí você começou a ganhar tudo de novo. Fui de novo, aham. Aí fui pra NPC. É... Primeiro campeonato que eu fui no Muscle Contest, né? Que foi em 2018, não me engano. É... Cheguei lá e fiquei em terceiro, porque pra mim é um campeonato em São Paulo. Nesse nível de torneio já tava bom demais. Aí eu fui pro Andão, ganhei o overall. Fui pro Muscle de novo, em 2019, ganhei o campeonato. Bati de frente com o overall, mas não conquistei. E assim vai indo, assim, vai seguindo. É isso aí, irmão. Parabéns aí pelo seu título, pela sua história. Obrigado. Mas agora a gente vai puxar um ferro aí. Chega aqui, irmão. Na verdade, assim, a gente... Eu não vim pra treinar com você, você já percebeu isso, né? Já percebeu. É. É o Eric que veio treinar com você. E a parada é o seguinte, velho. Não tem como você treinar comigo vestido assim. Eu vou ter que te dar aí um presente. Espero que você use com muito prazer. E pra treinar comigo, irmão, você vai ter que estar vestido nela. E aí? Caraca. Topa ou não topa? Com certeza. Então veste lá. Vai ficar mais bonito ainda. Tira aqui mesmo, velho. Não, deixa o quê? Tá com medo do seu cheiro? Saca aqui, meu irmão. Primeiro vejo aqui, ó. Olha aqui atrás dessa camiseta. O que é que tá escrito? Tira aqui. Ele não te deu uma camiseta. Ele tá te oferecendo um patrocínio. Você tá vendo que tá aqui atrás? Aqui, ó. Você tá vendo que tá escrito aqui, ó? Lê aqui. A partir de agora, Lê. Você é um novo integrante aí. A partir de hoje, cara, você é um Men's Physique Amador Integral Médica. Nossa. Por enquanto, amador. Por enquanto. Daqui a pouco, você pode estar do lado dele no palco. Ah, vou fazer de outro preço. Então veste essa camisa e honra. Serve ou não? Serve. Não sei nem o que falar, porque... O valorizou, hein? É, rapaz. Acho que caiu melhor que a outra. Porque suplementos pra mim sempre foi um luxo, sabe? Eu nunca tive muitos suplementos assim durante a minha preparação. Só quando sobrava dinheiro eu comprava. Mas pra mim a Integral é a melhor marca de suplemento que tem no Brasil. E... Nossa, tô emocionado. Não sei nem o que falar. Não, não. Vamos automatizar. Depois só. Vamos terminar. Vamos lá. Seja bem-vindo ao time. Obrigado, tá? Honra essa camisa. Se você sempre sonhou com isso, então agora é só trabalhar e fazer acontecer. Acho que agora o treino vai ser mais pegado ainda, né? Exato. Pô, fazer barra com 127 quilos não é fácil, não. Tchau, tchau, tchau. Você bota geralmente quanto aí? Só pra ter uma ideia. Cara, eu sempre fiz com 80, 90 no máximo. É? Mas vamos fechar a marca aqui na loba, né? Isso aí? É, dá pra mais um aqui. Degrau dá uma força marca, gente. Eu acho que me ferrei nesse treino. É, dá pra mais um aqui. Vamos. Isso. Boa. Sabe o que é interessante? Que eu perguntei pra ele. Quando é que ele pegava aqui, ele falou que 80, 90 no máximo. Acabou de fazer com 120, cara. Boa. 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 Vamos, mais três, vamos, um, dois, mais duas, vamos, um, dois. Vamos, dois, 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 dois. E aí 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 Um abraço. Um abraço. O que são esses? Vai, vamos! Vai, vamos! Só! Uh! Bora, pelo menos dois, vamos! Agora a gente vai fazer a linha remada baixa, mesmo esquema, progressão de carga. Na última a gente diminui um pouco e desce o pau. Vamos lá! Vamos! Vamos! Isso! Vamos! Vamos! Isso! Boa! Vamos! Mais um! Isso! Boa! Eu sou! É verdade! Boa. Boa. Dá limite, vai. Isso aí, gente. . 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 Foi! Boa! Bora! Vamos! Mais! Vamos! Bora! Vamos! Moleque, vamos! Isso! Mais uma! Fique papo! Bem-vindo aí! Obrigado! Obrigado pelo treino! Eu que agradeço! Bem presenteado! É isso aí! Aprovadíssimo aí! Honrou o manto! Agora você vai ter essa empresa aqui com você! É o novo início! Então você vai poder se preocupar com a preparação, com o treino, não tem preocupação de fazer rifa pra tinta, pra pagar a inscrição, pra pagar a viagem agora! É só se preocupar com o treino! Fica adiante! Obrigado! Suas poses estão garantidas também! Obrigado! É isso aí! Então, o que eu tenho pra dizer pra você, agora que eu já conheço a sua pessoa, sei que você é um menino bom, um índole boa, a única coisa que eu vou pedir pra você, é que você honra essa camisa, que você agradeça cada dia que você acordar, e a hora que você estiver aqui treinando, e a hora que você pisar no palco, lembra que alguém um dia lembrou de você, e alguém tá aqui pra te apoiar! Beleza? Tamo junto! Tamo junto! Pessoal, queria agradecer primeiro a Integral, e a todos vocês que podem me dar um apoio pra continuar batalhando! Obrigado a todos! É isso aí galera! Se inscreve aí no canal da Integral TV, comenta aqui embaixo, curte, compartilha aí com seus amigos, e é isso aí! Até a próxima! Só bora! Integral Team! E aí